Eu adoro as musicas da Link Park. Você gosta das musicas da Tatu? Também gosto da Tatu. Gosto da Link Park. Gosto da Banda Calypso. Ai. Ficou sabendo de quanto isso... Olha lá, cara. Eu acho que aumentou uma visualização das canais. 7,42. Ué, 7,42! 152 visualização. Vamos cantar aquele funk lá que a gente odeia. Aceitação! Fora do normal! Quem não tem, não tem! Passa mal! Não, quem errou foi eu. Não foi você. Taxi, gente. Não, foi você que errou. Ah, tá. Paga mal! Paga! Não é paga mal, é passa mal. Ai, caiu coisinha. Quem não tem, ah! Passa mal! Ai, acertou outra vez. Sabe aquela música lá da Tatu? Qual? Poesia. 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 Poeia. O que? Poeia. Poeia? Eu não sei como é que canta. Aceito! Tô lembrando, nossa, muito estranha essa música. Eu escuto aquela música até doer os ouvidos. Eu também. E na parte que a menina... E na parte que a mulher canta, que parece que vai explodir, que vai fazer com que a terra vai tremer. Yeah! Parece que a música tá saindo dos horizontes. Horizonte. Yeah. Eu vou lá ver como é que estão as meninas. Tá bom. Tchau. Eu volto rápido. Eu sei. E aí, meninas, como é que vocês estão? A gente tá bem, a gente só vai dormir. Tá bom, garotas. Só coloquei aqui a comida. Eu vou dormir e tenho uma ótima boa noite de sono. Nossa, você voltou rápido. O que que houve lá? Nada. Quando eu fui lá, elas falaram que eu dormi. Eu posso ir lá ver se elas estão dormindo. Deve estar no segundo sono. É estranho, né? Dormi... Três e vinte e sete da tarde. Mas fazer o que, né? Sei lá, Vi. Nossa, todo mundo dormiu. Uau. Deixa eu ver como é que tá o Dregãozinho. Dregãozinho. O que foi? Quer precisar de alguma coisa, Dregãozinho? Não, muito obrigado. De nada. Qualquer coisa, aqui tá sua água e a sua... Comida. E tem um brinquedinho aqui pra você brincar. Ok? Ok. Tchau. Tchau e boa noite. Nossa. Você tem razão, Discord. Tava todo mundo dormindo, né? Lógico. E se não, eles vão apanhar. Coitadas. Hans, a gente não pode bater nas meninas, porque senão chama a polícia. Elas podem ser capazes? É lógico, a mulher é capaz de tudo nesse mundo.